E essa semana foi realizada uma reunião com o secretário de segurança pública do estado, Maurício Martins, aqui em Santa Inês, e os delegados gerais da Polícia Civil, e também o superintendente da Narcóticos aqui no estado do Maranhão, Ederson Martins, ex-delegado aqui regional de Santa Inês. Duas novidades, entre todas que foram anunciadas, atingem direto a delegacia de narcóticos. Uma é a implantação do NOC, que traz um cão que ajuda muito a polícia a identificar locais escondidos, armas e drogas. Eu vou falar com Ederson Martins sobre isso. Ederson, essa novidade que já tem em São Luís e tem contribuído muito nas investigações, na questão de tráfico de drogas, na questão de armas escondidas, e esse cão chega a Santa Inês e faz parte agora do novo aparato para a Polícia Civil de Santa Inês. Sim, o NOC já tem aproximadamente 10 anos existente aqui no estado do Maranhão, especificamente na capital São Luís, e a partir do momento que a gente pensou em descentralizar os núcleos de operação com cães, a gente pensou em algumas cidades pólos, Imperatriz, Santa Inês, Pinheiro, e a gente está fazendo o primeiro projeto piloto aqui em Santa Inês. A gente treinou esse cão, esse cão é 100% da Polícia Civil do estado do Maranhão, ele foi adquirido, foi treinado pelo Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil do estado do Maranhão, ele está apto a farejar todo tipo de entorpecente, bem como armas e munições, e a gente vai implementar agora, a partir de agora, o Núcleo de Operações com Cães aqui, teremos a condutora, que é a investigadora, a policial Jéssica, ela será responsável pela condução do cão Hilo, ele é da raça Cocker, que é um cão de pequeno porte, está sendo bastante utilizado para o faro, tendo em vista o porte dele ser pequeno, entrar em qualquer local, e pela agilidade e a sensibilidade que ele tem. Os cães de grande porte hoje são bons, mas tem um estudo aí que os de menor porte, ou de menor porte em específico, o Cocker, tem a maior facilidade aí para o faro. Então a gente está implementando o NOC a partir de agora aqui em Santa Inês, e futuramente a gente acredita que vai ser instalada aqui a DENARC, a Delegacia de Combate ao Entorpecente, também subordinada à SENARC, e a gente sabe que vai fortalecer muito a segurança pública da cidade de Santa Inês e região. Essa delegacia vem a incrementar um reforço para as delegacias da região, para a regional de Santa Inês. Você que chegou a realizar uma grande operação aqui, no tempo que era delegado regional, uma destruição de mais de três toneladas de drogas na região de Santa Luzia, então a instalação dessa delegacia vem a reforçar para que operações como essas voltem a acontecer. Sim, é uma delegacia que vai ter um trabalho especializado, somente o combate ao narcotráfico, não vai ter outra demanda, então a gente vai tirar serviços de outras unidades, vai desafogar os distritos, e vai fazer um trabalho específico em cima do combate ao narcotráfico. A gente acredita que vai fazer uma grande diferença, tendo em vista a especificidade do trabalho, vai ser voltada somente ao combate ao narcotráfico, e com profissionais especializados, com o apoio direto da SENARC de São Luís, bem como todo o material, o aparato humano, demais integrantes do NOC, a gente espera fazer grandes operações aqui na cidade de Santa Inês e região, tendo em vista a necessidade que a gente tem aqui na região.